E aí tia? Estamos prontos? E aí? Estamos... Mais que pronto. Mais que pronto. Sai o gnome aí na atividade. Gera, meu pirraia. Tá lindo, ó. Vai ser lindo. Dá aula, minha pirraia. Daquilo alô. Tá gostando? Pela de xarel, Livroteca. Meus pirraia, eu pequeno. É o do Pina, o nego do ojo, que é o do Pina. Essas são as crianças da Livroteca, brincando do Pina. Uma perna grossa e outra? Outra fina. Fecha os olhos. Agora abre. Mais um dia amanheceu, nós saímos pra dar rolé. Chegar na Livroteca só pra ver como ela é. Vai! O amor e o carnaval Ambos têm cheiro de banheiro químico e prazo de validade. Só duram quatro dias, depois fedem como a saudade. O avião. Ele invadiu o espaço do meu quintal. O avião. Ele invadiu. Ele invadiu. O espaço sideral. Eu estava cantando Na casa verde lá no quintal. Existe um pé de mijo. Oh mijo gelado. Por causa dele meu coração tá lascado. Oh mijo gelado. Olhei pra cima e ia passando um avião. O avião. Ele invadiu o espaço do meu quintal. O avião. Ele invadiu o espaço sideral. O amor de carnaval. Ele tem cheiro de banheiro químico. Oh mijo fedido. Por causa dele meu coração tá ferido. Oh mijo fedido. Amor miserável. Mas ele fede igual a minha saudade. O avião. Ele invadiu o espaço do meu quintal. O avião. Ele invadiu o espaço sideral. As torres gêmeas. Ela invadiu o espaço do meu quintal. Moura do bem. Ela invadiu o espaço do meu quintal. JCPM. Ele invadiu o espaço do meu quintal. Shopping Rio Mar. Ele invadiu o espaço do meu quintal. O batalhão. Ele invadiu o espaço do meu quintal. Bora porra. Mão na cabeça. Levanta a camisa. Eu tô sem camisa. Tira a coca do poço. Não é coca não. É item. Cadê o biscoito? Cadê o biscoito? É da natura. O jiquiti. É gufis. É droga. Porra. Deixe preso. Oxe. É por isso que o Brasil não progrede. Favela em crise. Favela em crise. Marola Skrill. Favela em crise. Para um pouco e tenta me escutar. Crianças na favela se expirem a escovar. Sobem se roubar e matar, traficar. Inconsequentemente fazem sua mãe chorar, se lamentar. E às vezes se perguntar. Onde que ela errou? Em seu filho ela criar. Vou te falar qual a real situação. Muitos se desesperam com a sua condição. Outros se iludem, entram pros corres do mundão. Tudo na mão de Deus com uma pistola na mão. Certo do inimigo, ligeiro com as traição. Sua velha de joelho fazendo uma oração. Imagina o seu final com um aperto no coração. Enfim tá conformada e lhe deseja a sorte. Pra ela vai ser triste, mas ela prefere a morte. Pra quem corre, nos corre. O jogo não é fácil. Nessa vida bandida é melhor evitar atalhos. É melhor evitar atalhos. A violência tá ao extremo e a favela está em crise. As portas estão fechadas, abrindo espaço por crime. Crianças já nem vivem, com 13 logo morrem. Tudo isso acontece na favela do bode. A violência tá ao extremo e a favela está em crise. As portas estão fechadas, abrindo espaço por crime. Crianças já nem vivem, com 13 logo morrem. Tudo isso acontece na favela do bode. É na favela do bode. É na favela do bode. Na favela do bode. A favela tá em 15 no estado de decadência. Criança de 5 anos já cresce com violência. Com 10 tá na vivência, com 15 abstinência. E se ele chegar nos 20 já perde sua existência. Tem que ter paciência pra entrar nessa dança. Pois se tu errar um passo, tu já entra na matança. Se tropeça, cara na lama. Se vacilar, desanda no jogo da correria. É difícil saber quem ganha. Mais uma caçada sangra, o jovem da periferia. Morreu nem tá 18, talvez já tá covardia. Ele nem merecia. Perdemos mais um jovem. O futuro humilhante da favela do bode. Que viveu sempre sem norte. Não tinha o que fazer. E se entrar, nos corre boy. É matar ou morrer. Nem dá tempo de saber. Se vai largar o dedo. Ou se vai ganhar o pinote. Ali naquele beijo. Ali naquele beijo. Vai no currículo. A minha beijo, meu rap, não passa. Sai correndo o dedo. Sabe por que, irmão? Vai, 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 vai. Vai, vai. A violência é tão extremo e a favela está em crise. As portas tão fechadas, abrindo espaço pro crime. Crianças já nem vive. Com 13 logo morre. Tudo isto acontece na favela do bode.